Olá, maravilhosas! Maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso lindo e belo canal com muito, muito, muito prazer e alegria. Começa aqui outro vídeo com vocês e pra vocês. Enfim, hoje finalmente eu vou finalizar aqui a organização da minha casa, porque eu comecei, iniciei, organizei o quarto, organizei o banheiro e um pouco da parte da sala também. E agora a gente vai finalizar a organização daqui da cozinha, que tem muita, muita, muita coisa pra fazer. E é claro que você é minha convidada, é meu convidado pra assistir esse vídeo maravilhoso, junto aqui comigo. E é isso, pra você que não é inscrito aí, não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos, deixar muito like, que assim, toda vez que eu postar vídeo, o YouTube vai mandar com certeza pra vocês, viu gente? Então é isso, vamos começar essa organização e essa limpeza aqui. Hoje, não passa de hoje, vai estar tudo organizado e limpinho, né? Porque eu só não tinha terminado de organizar por causa do tempo também, gente. É tanta coisa pra fazer e gravar, editar e também as outras coisas por fora também que eu tenho que fazer. Mas, com calma, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Olha como minhas chananas estão lindas. Estão mais lindas que a outra pra ali, tem mais também, hein? Eu não sei se vocês estão olhando, um pintinho aqui perdido, ó. Ele deve ter... Ele deve ter pulado. Depois eu vou dar um jeito de tirar ele daqui. Olha que linda. Lindas e maravilhosas, né? Deixei também a minha toalhazinha estendida ali no meu quintal. Depois também eu tenho que vir dar uma organizada no meu quintal. Que temos aqui, ó, ovos. Mas eu acho que esses ovos não prestam. Eu acho que eles não prestam, mas eu acho que eles devem ter estragado. Depois eu vou tirar eles também daqui do meu quintal. Ah, foi porque os pintinhos nasceram aqui, agora que eu me lembrei, hein? O que eu quero fazer... Essas coisas aqui ainda vão continuar aqui. Porque depois o meu avô tá cheio de coisa. De latinha que ele tem que amassar pra poder vender. E aí não tem onde colocar. Então essas coisas aqui que eu trouxe lá do bar. Vai continuar aqui por enquanto. Aí aqui, essas caixas aqui, ó. São algumas coisas da minha cozinha. Alguns objetos, né? E aqui também tem alguns objetos. E aí eu tenho que colocar as prateleiras aqui, ó. Ainda bem que já tá tudo furado. Só no ponto de encaixar as prateleiras. Que estão aqui. São duas, né? Aí depois que eu colocar essas. Aí que vai dar pra me organizar tudo direitinho. Graças a Deus também tem parafuso aqui. Então eu vou aproveitar e colocar logo. A gente tem que fazer tanta coisa nessa cozinha pra arrumar essas coisas. Olha, ainda tem coisa por aí também. Mas vai dar certo. E é isso. Deixa eu ver por onde eu começo. Ah, vou começar aqui, ó. Colocando logo os parafusos aqui. E as prateleiras. Então é isso. Vamos que vamos. Tchau. 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 Minha Nossa Senhora. Eu jurava que eu não ia conseguir terminar de organizar essas coisas. Mas a maior parte, ó, já está organizada, como vocês podem ver. Deixa eu beber aqui um pouco de água Para eu poder me hidratar também Porque o calor está demais Deus é que trouxe esse litrinho de água aqui Como vocês olharam Agora que eu comecei a organizar aqui A cozinha junto com vocês E aí eu ainda não limpei Minha geladeira, mas aí Nesse vídeo mesmo Ainda vou limpar essa bendita geladeira Para eu poder colocar Minha água lá e usar minhas coisas também Ai Que água boa para esse calor Gente, olha como eu estou pingando Não é nem novidade, né? Eu estar pingando assim de suor Mas é porque aqui está muito Muito quente E olha gente, não se esqueçam Bebam água, sempre bom beber água Coisa boa, beber água Com esses galhos cantando no fundo Vou já explicar para vocês O que eu fiz exatamente Olha agora que eu estou vendo Olha as minhas plantas Deus é que colocou aqui ontem Eu também vou já passar um plano aqui Para poder tirar essa poeira Das minhas plantas lindas e maravilhosas Minha cozinha está ficando Está parecendo um sonho Parecendo um sonho Está faltando só minhas vasilhas de tempero E aquelas outras dali rosinhas Só que aí eu dei para o meu amigo Porque ele estava precisando também Aí eu peguei e dei para ele Aí as minhas colheres estão aqui Com o meu crivo As minhas panelas também maravilhosas Aí a bacia está ali Os pratos Aí eu ganhei esses pratos aqui gente Ganhei quatro pratos novos Aí minhas coisinhas também estão aqui Nessas prateleiras E aí eu não sei se vocês perceberam gente Eu não lavei nada Porque hoje aqui Água que é bom Zero Nem um pingo de água Então eu não queria deixar para me organizar Minhas coisas amanhã Eu queria organizar logo para poder Desempatar a bagunça Olha como já melhorou bastante E aí esse ventilador Eu vou deixar ele aqui por enquanto Junto com essas outras coisas também Para tirar ele do meio da passagem Deixa eu ver Se aqui é uma coisinha de bagunças Que eu vou já organizar Ah esse aqui são copos Como eu tenho muito copo Eu vou deixar nessa caixa aqui organizado E eu vou colocar em algum lugar Que eu não sei aonde Aí aqui está os meus quadros Ó Quando era pequenininho Para quem ainda nunca olhou Sabe que era eu Gordinho Quando era pequenininho E aqui também Aí eu vou aproveitar Que eu tenho um Na verdade era para ser Ah tem aqui Dois parafusos E aí eu vou colocar Bem ali na parede novamente Vou só colocar aqui E aí eu vou mostrar para vocês Ah não tem outro parafuso aqui ó Ainda bem Pronto Tcharam Já estão Colocadas na parede já E essas aqui ó Foi as caixas Que eu tirei ali Dessa mudança Aí daqui a pouco Eu vou Eliminar elas também Ah Essas cadeiras vão permanecer aqui também Porque o depósito do meu Eu vou estar cheio de coisas Esse aqui são meus cabides Eu vou aproveitar E eu vou colocar aqui No meu guarda roupa Pronto Coloquei aqui por enquanto Mas por enquanto Eu não vou colocar nada neles não Vou deixar aqui mesmo E agora O que eu irei fazer sim Eu nem sei Por onde eu vou Terminar de começar Ah Vou terminar logo de organizar Essas coisas que estão aqui em cima Distribuir E eu volto para Organizar as coisas Eu vou deixar esses Balde aqui também Porque essas bacias Elas são de deusa Aí eu vou aproveitar E vou logo levar para ela também Essa lixeira aqui Eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela Isso aqui é um porta papel higiênico É um papel de mão Aí tem umas coisinhas aqui também Não sei o que eu vou fazer com eles Isso aqui são umas variedades de utensílios Que eu também vou já dar um jeito neles Ai deixa eu ver o que mais Isso aqui Vou colocar para cá Aí essas coisas ali também Eu vou já distribuir Aproveitar essa prateleira Bem aqui ó Para colocar É lá aqui embaixo ó Que aí eu aproveito E coloco meus produtos de higiene de limpeza Acho que eu vou pegar um dois tijolos E colocar bem aqui Para fazer isso Uma vez uma inscrita me deu a ideia Para mim não está colocando diretamente no chão Vou só aqui procurar os tijolos E eu já volto já para mostrar para vocês E aí Se inscreva no canal. 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 Então não tem como eu lavar nada. Vou deixar para lavar tudo amanhã. E aí... Pelo menos está tudo organizado. Graças a Deus. Já deixaram o joinha no vídeo. Vocês também já se inscreveram no canal. Já ativaram o sininho de notificações. Não esqueçam. Não esqueçam. Aí eu peguei essa lâmpada aqui para me colocar lá no fundo. Vou já colocar ali no quintal. Porque eu acho que eu devo ter tirado. Ou alguém pegou. Eu não sei. Não lembro. E aí... E aí... Eu vou colocar lá rapidinho. Ainda bem que a escada estava aqui em casa. Ai, que coisa boa a água. Então, bora lá rapidinho. Coloquei aqui essa lâmpada. Eu tenho aqui que colocar essa lâmpada. Eu não gosto de subir em escada. Morro de medo. De altura. Mas... Eu não tenho como caçar com nada. Eu tenho aqui que colocar. Essa filha aqui também, gente. Foi eu que coloquei. Não sei se vocês se lembram no vídeo. Há muito tempo atrás. Deixa eu guardar essa escada. Pessoal, dei uma pausa aqui na arrumação rapidinho. Para colocar aqui o milho para as galinhas. Para os pintos. Só que aí eles nem... Nem sabem, né? Mas daqui a pouco... Começa a aparecer um monte. Já estou quase finalizando. Graças a Deus nossa arrumação. E aí já já eu termino. E mostro para vocês. A única coisa que ainda está faltando é só... Limpar mesmo a geladeira. Mas o resto já fiz tudo. E eliminar umas caixas também. Aí eu venho mostrar para vocês. Ainda tenho que almoçar também. Porque ainda não almocei. Mas eu vou finalizar logo as coisas. Para eu poder terminar e mostrar tudo para vocês. Tudo arrumadinho, organizado. E para limpar a minha geladeira. Vou usar esse detergente aqui. Neutro. Neutro. E também esse vinagre aqui de álcool, gente. Para poder matar todas as bactérias da minha geladeira. Eu estou usando essa buchinha aqui nova também. Eu vou deixar específica só para limpar a geladeira. Porque como eu tinha emprestado com o meu amigo. Como eu falei para vocês. Ele só descongelou e não limpar. A geladeira está imunda. Vocês me conhecem. Sabe como suporte sujeira. Então eu vou dar um jeito aqui. Limpar. Deixar bem limpinha. E é isso. Vamos que vamos. Vamos lá. 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 muito. Senhor do céu, estou dizendo que não foi nenhuma arrumação, que foi uma academia que eu fiz, porque, gente, eu estou mole, suado, cansado e com fome. Aí agora também eu vou almoçar, um peixinho feito ali maravilhoso, não sei se tem feijão, não me lembro, mas com arrozinho que eu já deixei ali aqueles peixinhos salgados, que eu gosto demais, uma delícia. Consegui finalmente terminar a organização da minha cozinha, graças a Deus. Mesmo sem água, mas eu dei meu jeito, limpei. O importante é que a casa está organizada, limpa, do jeito que vocês queriam assistir esse vídeo. E também quero passar para agradecer demais a recepção de vocês, né, de volta no canal, na live que eu fiz também, nos comentários que vocês todo dia também estão comigo. Estou muito feliz e contente de estar gravando aqui para vocês, de ter voltado para o canal também. E é isso, gente, espero, né, que daqui para frente as coisas melhores ainda mais, né, para nós, para mim e para vocês também. Só gratidão a Deus, a única coisa que eu tenho a dizer. Gratidão a Deus. Estou muito, muito feliz mesmo e contente. Obrigado, gente, de coração mesmo, pelo carinho de vocês. Muito, muito obrigado que eu não tenho palavras para descrever. O carinho, né, que eu recebo de vocês é muito gratificante, cada mensagem, né, cada visualização, cada curtida. Graças a Deus. E é isso, meus amores. Vou deixar uns videozinhos no final, não deixe de me assistir. E também é o nosso encontro marcado todos os dias aqui no nosso canal no YouTube. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!